Na nossa vida tem muitas coisas que se repetem, é um ciclo, procura observar você, procura se observar, seus relacionamentos, seu trabalho, o seu patrão, sabe? O isso, o aquilo, o amigo, a amiga, sabe? Nossa, parece que as coisas se repetem na minha vida, tá sempre acontecendo a mesma coisa, procure observar, observa, sabe? Sabe? Observa sem você ficar assim, se condenando ou sem fazer julgamento, tá? Sem se condenar e sem julgar, eu quero que você se observe, se observe, sabe? Se permita se observar e se permita achar que você, de repente, tá pisando na bola, sabe? E se permita não ficar culpado, né? A intenção não é pra você ficar culpado ou não ficar culpada. A intenção é, opa, nossa, isso aqui tá repetindo de novo, observa na sua vida, na vida de vocês, tem coisas desagradáveis que aconteceram seguidamente, Instagram também, tô perguntando pra vocês, na vida de vocês, tem coisas que foram acontecendo seguidamente, aconteceu com aquele caso, aquele outro caso, aquele outro caso, procura observar, é um ciclo, há uma característica de repetição. Por que essa característica de repetição? Porque o mundo tá tentando ensinar alguma coisa. Enquanto você não aprender, vai continuar. Enquanto não aprender a lição, aquela situação vai se repetir, aquela situação vai se repetir. Nossa, mas o que que essa situação tá querendo me ensinar? O que que isso tá querendo me ensinar? Pra eu ser mais tolerante? Pra eu ficar mais esperto? Fica mais isso? Fica mais aquilo? É uma coisa muito pessoal de cada um. Uma coisa muito pessoal de cada uma.